Olá, boa tarde. Segunda-feira, 12 de junho de 2023. A edição especial do Jornal da Lese começa agora e vamos direto aos assuntos levados ao plenário da Assembleia Legislativa na última semana. Confira agora um resumo de tudo o que aconteceu. Terça-feira, abrindo o pequeno expediente, o deputado estadual Geógio Passos fez um apelo ao governador do estado, Fábio Mitigieri, para que ele avalie a possibilidade de encaminhar à casa um projeto de lei que trate do abono de permanência dos servidores estaduais. Quem tinha direito ao abono de permanência até 2019, quando a lei foi publicada, recebeu esse benefício tranquilamente. Depois de 2019, como o estado não encaminhou ainda para cá um projeto de lei para regular a matéria, os servidores já não têm mais direito ao abono de permanência. E aí o que está acontecendo? Vários servidores estão batendo a porta do judiciário para buscarem esse direito. Então, é algo que traz para o estado também uma certa economia e a gente faz aqui um apelo ao governo do estado para que junto com a PGE, junto com as secretarias responsáveis, possam avaliar a pertinência de encaminhar para essa casa um projeto de lei tratando sobre a questão do abono de permanência. A deputada Lidiane Lucena usou a tribuna para lembrar do dia nacional de luta contra queimaduras e fez um alerta sobre os riscos de acidentes, principalmente no período junino. O líder do governo na Alese, deputado Cristiano Cavalcante, parabenizou o DER pelos seus 74 anos de existência e pela revitalização de estradas em rodovias em Sergipe. Através do pró-rodovias 1 e 2, o DER foi responsável por recuperar mais de 900 quilômetros de rodovia, sendo 492 na primeira etapa e 416 na segunda etapa. Eu quero registrar aqui o nosso abraço ao presidente Anderson pelo excelente trabalho que vem prestando à frente deste departamento. O deputado Marcos Oliveira convidou os colegas parlamentares e a população para a festa do caminhoneiro de Itabaiana. A gente está aqui para falar dessa grandiosa festa, mais do que atrações, é o que representa a essência do povo itabaianense. O cara que dorme pouco, o cara que passa dias virados na estrada para levar mercadoria, para cumprir seu compromisso e para representar o nome de um povo que é extremamente trabalhador acima de tudo. Ainda na terça-feira, foi aprovada por aclamação a reeleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe para o segundo bienio da vigésima legislatura. A composição segue com o deputado Jefferson Andrade, do PSD, na presidência da Casa Legislativa. Garibaldi Mendonça, do PDT, na vice-presidência. Luciano Bispo, do PSD, como primeiro secretário. E o deputado Marcelo Sobral, do União Brasil, como segundo secretário. Carminha Paiva, do Republicanos, terceira secretária. E o deputado Geórgio Passos, do Cidadania, como quarto secretário. Temos tido um diálogo constante com os deputados e ao longo dos dias, conversando, foi proposta a realização da antecipação da mesa. E fico muito grato, mais uma vez, só modificamos a quarta secretária, que foi um acordo da oposição. Mas é muita honra, né? O deputado Geórgio Passos agora faz parte da mesa, a próxima mesa, só lembrando, né? Mas agradecer demais, dizer também do compromisso dessa mesa diretora da presidência, o deputado Jefferson Andrade, com os projetos dos deputados, com o projeto do governo, né? Analisando minuciosamente, a gente tem uma equipe muito técnica, muito importante, muito competente, para que a gente possa melhorar a vida do Sérgio Pão. Quarta-feira. A deputada estadual Linda Brasil do PSOL rebateu as denúncias de assédio moral feitas por uma ex-assessora de seu gabinete, que foi exonerada. O deputado Geórgio Passos usou a tribuna no pequeno expediente para falar sobre os transtornos causados pela chuva na capital sergipana. Na sequência, o deputado Manuel Marcos fez um alerta a respeito dos cuidados com a saúde ocular e a prevenção à catarata. Ele elogiou o aporte do governo do Estado para que um mutirão seja realizado, facilitando assim o acesso da população aos tratamentos voltados à visão na rede pública de saúde. O indivíduo, a partir de 45, 48 anos, ele pode desenvolver cataratas, glaucomas, retinites, diabéticas e ele perde a visão e a capacidade produtiva. Isso tem um reflexo muito grande na família, no Estado e na nação como um todo, porque perde daquele homem a experiência e perde daquele homem a felicidade de viver por não ver a luz do sol. No grande expediente, o deputado Geórgio Passos voltou a utilizar a tribuna para falar sobre uma preocupação de servidores concursados da Fundação Hospitalar de Saúde, que apesar das cobranças do Ministério Público, não conquistaram o cumprimento de um acordo por parte do governo, esse empetrado em 2018 pelo MPE, para assegurar a permanência desses servidores na rede de saúde, mesmo com a extinção da Fundação Hospitalar. Recebi ontem, e eu acho que os senhores também receberam, um ofício do Sindicato dos Trabalhadores na área da Saúde do Estado de Sergipe, Sintasa, já alertando todos e todas as deputadas dessa situação, para que juntos busquemos mais uma vez um encaminhamento, uma solução, evitando assim que essas pessoas venham a ter prejuízo. A deputada Linda Brasil também se pronunciou no grande expediente, para destacar o caso da adolescente trans, que conquistou a oportunidade de disputar os Jogos da Primavera, no time feminino da Escola Estadual Paulo Costa, no Conjunto Bugio. Espero que essa conquista que a gente teve possa servir de motivação e inspiração, para que outras pessoas trans não evadam do espaço escolar, porque a evasão escolar é muito grande para a nossa população, e que continue, não só na sala de aula, para o conteúdo, mas participando de todas as atividades. E esta semana também será bastante movimentada na Assembleia Legislativa. Na quarta-feira, o secretário estadual da Saúde, Walter Pinheiro, vem trazer a prestação de contas da pasta do primeiro quadrimestre deste ano. Na quinta-feira, será a vez da secretária estadual da Fazenda, Sara Andreosi, apresentar aos deputados as ações da Cefaz no primeiro quadrimestre deste ano também. Na sexta-feira, também pela manhã, haverá uma audiência pública sobre responsabilidade social, ambiental e terceiro setor. Uma iniciativa do deputado Neto Batalha. Hoje à tarde tem sessão especial na Lese. A partir das quatro, hoje tem comemoração aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A iniciativa é do presidente da Casa, deputado Jefferson Andrade. Enquanto a empresa pública de pesquisa, a Embrapa gera informações e conhecimentos que contribuem para a formulação, o aprimoramento e a implementação de políticas públicas sobre temas de interesse da agropecuária nacional. E o chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros, Marcos Aurélio Cruz, está aqui com a gente hoje. Muito boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem à TV Alese. De antemão, muito obrigado por participar do nosso jornal, sabendo que a Embrapa é vista por nós com muito carinho aqui da Alese. Doutor Marcos, de que forma a Embrapa vem contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, mas principalmente do Nordeste e especificadamente do nosso estado de Sergipe? Bom, a Embrapa vem aqui já completando seus 50 anos de existência, entregando muitos ativos tecnológicos, muita informação para o produtor brasileiro. Para nós termos ideia, hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Em 50 anos, o país passou de um cenário de importação para ser uma grande potência mundial na agricultura. E claro que a Embrapa, juntamente com seus parceiros, com outras instituições de pesquisa, teve seu papel muito importante nesse sentido. Aqui, no estado de Sergipe, nós temos a nossa unidade, que é a Embrapa Tabuleiros Costeiros, localizada aqui em Aracaju, em que nós vemos desenvolvendo tecnologias também voltadas para as diversas cadeias agropecuárias que ocorrem aqui em Sergipe, com destaque para a cultura do milho, de citros, a própria cultura do coqueiro, que é um mandato nacional da nossa unidade. A gente vem entregando processos agropecuários, metodologias, estudos para o desenvolvimento de políticas públicas, que vem contribuindo historicamente para o desenvolvimento da agricultura no estado de Sergipe. Então, o Brasil é um país agrícola, pecuarista também, e não poderia deixar de ter essa participação importantíssima para o nosso desenvolvimento, como o senhor acabou de falar. São 50 anos de atuação. E o nosso presidente aqui da casa, o Jefferson Andrade, lembrando muito bem disso, resolveu fazer uma homenagem, um reconhecimento à instituição de vocês aqui na nossa casa. Como o senhor vê essa atuação do nosso presidente? Nós estivemos há pouco tempo visitando o presidente Jefferson, tivemos uma conversa muito interessante e ressaltando sempre a importância do parlamento, nas suas diversas instâncias, no apoio ao desenvolvimento da agricultura sergipana brasileira. Então, nós nos sentimos muito honrados com essa possibilidade de termos essa sessão solene nesta tarde, de podermos estar na Assembleia Legislativa de Sergipe, que é uma casa que sempre nos acolhe muito bem. Agradecer novamente ao presidente Jefferson por essa oportunidade. E podemos falar um pouco sobre o que a Embrapa vem buscando contribuir ao longo desses 50 anos, e que nós possamos, nessa tarde, ter uma tarde de muita alegria, e que possamos, daí em diante, avançar cada vez mais no desenvolvimento agrícola de Sergipe. Doutor Marcos Aurélio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no jornal. Esperamos o senhor outras vezes em outras edições aqui do nosso jornalismo. Obrigado a todos e boa tarde. Agora vamos para a hora do intervalo. E na volta vamos falar de incentivo ao turismo e as tradições culturais do nosso Estado. A gente volta já. Localizado a 103 quilômetros da capital sergipana, Aracaju, ao sul do Estado, o município de Arauá está inserido na bacia hidrográfica do rio Piauí e conta com uma população em torno de 10 mil habitantes. A economia de Arauá está baseada na agropecuária. Na agricultura, há a produção de laranja, limão, manga, maracujá, abacaxi, tangerina e mandioca. Na pecuária, a criação de gado se divide em bovinos, suínos, equinos e ovinos, além da criação de galináceos. A economia de Arauá está assim distribuída. 53% na administração pública, 23% no setor de serviços, 18% na agropecuária e 6% na indústria. No plano de desenvolvimento de Sergipe, o município de Arauá tem participação importante para alavancar o crescimento do Estado. Arauá, sua vocação, impulsiona nosso Estado. Meu nome é Oswaldo Batista Souza, tenho 82 anos, sou mestre do foguedo e hoje quem toca mais é os netos. Aí ficou novo agora. Eu não quero que morra, mas eu quero que fique viva. Eu tenho orgulho e gosto de fazer, porque eu aprendi e me sinto feliz porque eles aprenderam tudo comigo. Aí me sinto bem feliz. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Serra Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá, foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então fiz um curso, cursos básicos, o Serra de Mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Alexandre Santos Alexandre Santos nasceu no município de Itabaiana. Tem 33 anos e é conhecido como alemão. Aos 18 anos, deu início à vida profissional como assistente de Ourives. Aos 23, já dominando o ofício, abriu a sua própria loja e se destaca como designer de joias. Eu sou alemão e essa é a minha arte. Eu vejo falar do fogo corredor, que já existiu e não foi há muito tempo atrás não. Até na década de 96, 95, o fogo corredor. A pessoa que viu, ele trabalha carregando arroz e eles, quando a safra é boa, eles trabalham até de noite. E nisso, depois que ele tinha carregado o trator de arroz, vinha em cima deitado. E o fogo corredor, ele corre por cima da cerca. Quando ele levantou a cabeça, fogo corredor. Porque dizem que são pessoas que foram mal filhos, foram mal madrinhas. Ele mesmo viu e presencia que viu com os olhos dele. Sergipe é o país do forró, tem milho, canjica e quentão. Quando chega o mês de julho, na rua de São João, o forró vai começar. Laiá, laiá. Chega, pega nega e dança, entra no xodó. É a noite inteira, essa brincadeira, essa nega e só. Capela, areia, branca, instância, é do forró. Aracaju, teu mar, dá sorte de sol ao sol. Sergipe é o país do forró. Sergipe é o país do forró. Sergipe é o país do forró. Viva Sergipe, o país do forró. Vem aproveitar os festejos de unir-nos com a gente. Sergipe, governo do estado. O futuro começa agora. Estamos de volta e agora o assunto é saúde. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nova diretriz sobre o uso de adoçantes. A orientação é que esses produtos não sejam utilizados no controle do peso ou como estratégia para reduzir doenças crônicas não transmissíveis. E a área é uma defensora do sabor do açúcar. No supermercado, ela coloca dois pacotes em seu carrinho, enquanto percorre os corredores. Mas o seu esposo, que é diabético, é do time do adoçante. Em casa, tanto o açúcar quanto o adoçante estão presentes, refletindo a necessidade de conciliar os diferentes gostos. Meu marido, ele é diabético, então ele usa o açúcar para o diabético, que é o adoçante, né? Mas os demais usam o açúcar normal mesmo. E eu uso daquele bem fininho, que é bem carregado, refinado. Porque doce é bom demais. A gente sabe que faz mal, mas é muito bom o doce. Mas não tem o que fazer, né? Então a gente usa os dois. Já a dona Noêmia utiliza adoçante em seu café diariamente há mais de duas décadas. Por recomendação médica, ela adotou essa prática como parte do seu plano alimentar. É um fruto de bebida, minha filha. O médico disse, não tome mais açúcar. Aí eu não tomei mais. Acostumei. Esta nutricionista explica que o hábito de adoçar os alimentos com açúcar está profundamente enraizado em nossa cultura desde a infância. No entanto, ela ressalta que o ideal seria promover uma limpeza do paladar, permitindo que as pessoas apreciem o verdadeiro sabor dos alimentos. O ideal mesmo seria que nós aprendêssemos a sentir o sabor dos alimentos como eles são. Então, se eu vou tomar um suco, eu não preciso adicionar açúcar nesse suco. Começa a utilizar frutas mais adocicadas. Por exemplo, você pode misturar uma laranja com cenoura, pode misturar o maracujá com uma manga, pode misturar a goiaba com a cerola. Então, a gente pode fazer certas misturas de frutas que fazem com que a frutose, que é o açúcar da fruta, venha adoçar aquele componente, evitando que você precise adicionar o açúcar extra. Como alternativa ao açúcar, ou até mesmo para evitar o ganho de peso, muitas pessoas optam em utilizar adoçantes como uma opção aparentemente mais saudável. Mas o que muitos desconhecem é que o consumo excessivo desses produtos pode acarretar consequências negativas para a saúde. Existem estudos que mostram que o efeito crônico ao longo do tempo dos adoçantes, a nível intestinal, pode contribuir para o aumento da glicose, pode contribuir para a alteração da microbiota desse intestino, fazendo com que esse indivíduo fique mais propenso ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e doenças outras crônicas. É importante ressaltar que a nossa microbiota intestinal também está diretamente associada à nossa imunidade. Então, se eu tenho uso crônico de uma substância que é industrializada, ela é sintética, ao longo do tempo, sem uma reavaliação, sem a mudança dos hábitos alimentares, isso vai gerar um problema no futuro. A nova recomendação da OMS sobre adoçantes sem açúcar foi lançada após uma análise de estudos que evidenciaram os potenciais riscos associados ao seu consumo. No entanto, é importante considerar que a Lei Estadual 7.250, de 2011, dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa legislação busca promover a alimentação saudável e adequada para a população, garantindo o direito à informação e à promoção de hábitos alimentares benéficos à saúde. A nova diretriz, que foi lançada agora pela OMS, nada mais afirma que os adoçantes não nutritivos, o ciclamato, aspartame, sucralose, eles não devem ser utilizados no processo de perda de peso, de emagrecimento, e tampouco devem ser utilizados com o objetivo de prevenir o surgimento de doenças crônicas, como câncer, câncer, a doença cardiovascular, que a ideia, na verdade, é que quem faz uso desses adoçantes sejam indivíduos que já sejam diabéticos, tanto é que eles não foram inseridos nos estudos, mas que aquelas pessoas que decidem fazer uso dos adoçantes por uma questão de peso, para diminuição de gordura corporal, essa sugestão, essa recomendação, ela não é mais feita. A Organização Mundial, ela chegou à conclusão, mediante a avaliação de diversos estudos, de que, na verdade, não existe um efeito a longo prazo, e muito pelo contrário, na verdade, pode gerar efeitos adversos e problemas cardiovasculares ao longo do tempo. Os deputados Marcelo Sobral e Geórgio Passos participaram ontem de um evento de promoção do turismo e de incentivo às tradições juninas do Estado. A Assembleia Legislativa e a TV Alese foram indicadas para receber uma homenagem. A entrega da Comenda do Mérito ao Turismo de Sergipe foi integrada à programação do São João Vidã. O evento contou com uma mega estrutura que proporcionou ao público a oportunidade de reviver os festejos imperiais e vivenciar as festas juninas da época do Brasil Império. A atmosfera única que mesclou história e cultura de Sergipe enriqueceu a experiência dos participantes que puderam desfrutar de apresentações artísticas, shows musicais, comidas típicas e diversas atrações que exaltaram as tradições e folclore local. Para o presidente do Grupo Vidã, a Assembleia Legislativa de Sergipe e a TV Alese têm desempenhado um papel fundamental no incentivo ao turismo. Eu, de forma muito particular, tenho um respeito muito grande por essas instituições, mas elas foram escolhidas, elas foram indicadas pela sociedade, como instituições têm contribuído bastante para a promoção da nossa cultura. E eu sou testemunha quando o presidente da BH, o quanto a Alese esteve presente, procurando levantar dados, trazer para a sociedade aquilo que realmente nós temos de bom. A comenda do mérito ao turismo de Sergipe, com o nome de Silvia de Oliveira, foi uma forma de destacar o legado deixado por essa personalidade e de incentivar o engajamento de outras instituições e personalidades na promoção e desenvolvimento do turismo no Estado. A gente ficou muito envaidecido, muito contente, é muito significativo e muito importante, não só para a família, mas para todos aqueles que fazem o turismo acontecer. Fico grata pela homenagem, por esse evento ter o nome da minha mãe e é isso, o sentimento é esse, de felicidade e gratidão. Clécia, representando a TV Alese, enfatizou que a TV tem se dedicado a dar visibilidade às pautas relacionadas ao turismo e que a responsabilidade aumenta a cada homenagem recebida. Ela ressaltou que o compromisso da emissora é continuar investindo em programas que valorizem o turismo e a cultura local. Uma divulgadora incansável de Sergipe pelo país inteiro. Então, assim, a TV Alese, desde quando ela foi criada, ela tem programas voltados, né, para que as pessoas saibam o que é que acontece no Estado, no interior do Estado. Isso foi lá há 19 anos, esse ano a TV Alese já já completa 19 anos. Então, desde o seu primeiro momento, quando iniciou, ela é dedicada a essa pauta do turismo, que é uma pauta extremamente relevante, que mexe com toda a identidade local, em primeiro lugar, depois com a valorização da cultura e dos nossos pontos principais e turísticos. para que cada um, seja através do canal 5.2, seja através do YouTube ou das redes sociais, possa conhecer um pouco mais do turismo sergipano. O governador do Estado, durante o evento, enfatizou a importância da parceria entre o governo e Alese no fortalecimento do turismo sergipano. Ele destacou a colaboração mútua e o alinhamento de esforços para impulsionar o setor. A Assembleia é sempre outra grande parceira do nosso governo. Que bom que o professor Wilson, que é talvez um dos grandes visionários do turismo sergipano, possa fazer hoje essa grande honraria. Fico feliz, em nome do governo do Estado, estar podendo receber esse reconhecimento da sociedade e da iniciativa privada, que faz o turismo acontecer no dia a dia, de que nós estamos no caminho certo para que a gente possa fazer, efetivamente, Sergipe, viver um novo tempo no turismo, não apenas nos festejos uninos, não apenas por sermos o país do forró, mas porque a gente tem criado uma política pública consistente para que a gente possa gerar muito emprego e renda através do turismo. Os deputados Jorge Opaços e Marcelo Sobral estiveram presentes no evento e expressaram sua satisfação em fazer parte de um poder que tem contribuído ativamente para o crescimento do turismo no Estado. A Alese tem um papel muito importante na divulgação das belezas do Estado de Sergipe, da nossa economia e numa época como essa, uma época de São João, onde a gente está concretizando que Sergipe é o país do forró, isso é muito importante. Nós temos aí 30 dias de festa na Orla de Atalá, então é uma coisa muito boa que vai trazer de volta esse orgulho que nós temos, essa nossa cultura da Sergipe Planeidade e do forró no nosso sangue. Então, está de parabéns, professor Wilson, está de parabéns à TV Alese e à Assembleia Legislativa como um todo. É importantíssimo, a gente parabeniza a todos que fazem a Assembleia e a TV. Agradecemos aí também o pessoal do Vidan por reconhecer esse trabalho de divulgação do turismo. A gente sabe o quanto é importante para o nosso Estado, a valorização dos que estão aqui e, lógico, também gerando emprego e renda. Então, parabéns a todos. E eu, mais uma vez, em nome da família de Silvia de Oliveira, Silvinha, para quem a conheceu, quero agradecer ao Grupo Vidan e ao professor Wilson por colocar o nome da comenda à jornalista Silvia de Oliveira. Por causa das condições climáticas, a entrega da comenda do mérito ao turismo de Sergipe foi adiada. A nova data será divulgada em breve. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Face e no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese e no QR Code aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e até mais. A gente fica por aqui.